Música Cada ano nós temos quatro equipes composta por atletas de mirim e petis de nove a doze anos e esse ano nós conhecemos as equipes que foram denominadas como os Pikachus os Avatares, os ETs e os Red Bulls Música Eu aprendi um pouco neste Zoom a ter mais responsabilidade aprendi a comandar melhor e até ser mais educado porque a gente falava com o pai até com os filhos que tinha que ser mais educado Foi uma responsabilidade bem grande porque você tem que cuidar de uma equipe muito grande e tem que botar tudo em ordem os revezamentos, o balizamento e você sempre tem que estar seguro que todo mundo entendeu para não acontecer algo de errado Eu aprendi que tem que ter calma em algumas horas não se desesperar Música Música Tivemos também um jogo na quadra principal de esportes do clube um jogo que a gente batizou como Batalha Free Ball que é um jogo diferente é um jogo de estratégia usa a bola, faz gol também mas tem toda uma questão estratégica para eles posicionarem jogadores pela quadra A gente colocou os mais velhos no ataque e na defesa e os menores no meio para só passar a bola e eles não se sentirem muito pressionados para conseguir fazer o jogo Deu os maiores que são os petizes que fizeram um gol e fizeram toda a parte A torcida também estava bem boa toda hora que tinha alguém do Pikachu todo mundo torcia, gritava, chamava o nome e tudo isso para dar emoção e muita gente utiliava para dar aquela energia boa para fazer um bom tempo Música 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 Como atividade social realizamos a campanha de arrecadação de roupas roupas e calçados conseguimos arrecadar 1.832 quilos de roupas que agora serão encaminhadas para instituições cadastradas junto ao nosso departamento de recursos humanos e assistência social Música 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 Música